Eu me lembro muito bem Foi uma véspera de Natal Cheguei em casa, encontrei minha nega zangada A criançada chorando, mesa vazia, não tinha nada Saí, fui comprar bala mistura Comprei até um pãozinho de mel E cumprindo a minha jura Me fantasiei de Papai Noel Falei com minha nega de lado Eu vou subir no telhado E descer na chaminé Enquanto isso você Pega a criançada E ensaio de engobel Ai meu Deus que sacrifício O orifício da chaminé era pequeno Pra me tirar de lá Foi preciso chamar os ponteiros Ah meu Deus que sacrifício O orifício da chaminé era pequeno Pra me tirar de lá Foi preciso chamar os ponteiros O orifício da chaminé era pequeno Ah meu Deus que sacrifício O orifício da chaminé era pequeno Pra me tirar de lá Foi preciso chamar os ponteiros Somos bombeiros Somos bombeiros ainda Somos bombeiros ainda Ai meu Deus coitado do rapaz As trfeiras Temperções ок phenomenal JINGON BELL JINGON BELL